Fala, galera da Menz! Tudo bem? Eu sou o Gabriel Romil e hoje a gente vai falar sobre um assunto que interessa a todo homem moderno e que quer um penteado estiloso. São as pomadas modeladoras e seus efeitos no cabelo. Sim, existem diferentes tipos e cada uma delas vai dar um resultado diferente para os fios. Então é importante ficar ligado em qual combina mais com o seu estilo. Mas antes, para ficar por dentro de tudo o que acontece no universo da Menz, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nada que a gente vai publicar para vocês. Bora lá? A gente já comentou aqui no canal outras vezes sobre produtos para modelar o cabelo e até comentou sobre os diferentes tipos de pomada. Mas hoje a gente vai falar em detalhes sobre como as pomadas podem ser usadas para deixar o penteado bem feito e do jeito que você quer. As pomadas modeladoras são uma ótima opção para quem quer deixar o cabelo bem arrumado e livre do frizz. Mesmo as fórmulas com alta fixação não deixam o cabelo com aspecto pesado e nem marcam o corte de maneira exagerada. Elas também ajudam na hidratação dos fios com ingredientes que controlam a umidade e a oleosidade, criando uma camada protetora para o cabelo. Além disso, as pomadas são recomendadas especialmente para finalizar os cabelos curtos e médios, mas os benefícios são iguais para eles. Então se você tem cabelos ondulados, crespos, lisos, cola que é sucesso. Bom, existem vários tipos de pomada e você pode escolher a ideal para você a partir de duas características principais. A primeira delas é a fixação. Se você é daqueles que gosta de um visual mais vintage e usar aquele topete, então você tem que apostar nas pomadas de fixação alta. Elas vão dar mais estrutura para o seu cabelo e deixar do jeito que você quer. As pomadas de fixação média são aquelas que vão te dar um resultado mais natural, mas ainda vão deixar o seu penteado no lugar. Se você gosta do cabelo um pouco mais solto e usa franja, a pomada de fixação leve é a mais adequada para você. Ela vai deixar os seus fios um pouco mais comportados e você vai poder mudar de penteado durante o dia. A segunda característica é o brilho. Por exemplo, o brilho alto é aquela que dá um aspecto mais molhado para o cabelo e pode ser reconhecido naqueles topetes de brilhantina à la Elvis Presley. Será que ele morreu mesmo? Um bom exemplo de pomada com alto brilho é essa aqui da Viking. As pomadas de brilho médio são aquelas que realçam o próprio brilho do cabelo sem alterar o seu aspecto natural. Tipo essa pomada Flex da Mendes. Por último, as pomadas de brilho baixo ou opaco, o famoso efeito mate. Elas tiram o brilho do cabelo e dão um aspecto mais posco para os fios. E a que eu mais gosto com brilho baixo é essa aqui, a pomada mate da Mendes. E agora que eu já comentei sobre os tipos de pomada, seus benefícios e os penteados que ficam massa com elas, eu vou usar essa aqui que eu acho que é a pomada que fica melhor no meu cabelo. Vamos junto? E na hora de passar no cabelo, é importante lembrar que você tem que colocar pouca quantidade na mão, espalhar bem antes de aplicar no cabelo. E aí, das opções que eu trouxe para você, qual que combina mais com o seu estilo? Deixe aí nos comentários, aproveita, curte o vídeo e se inscreve no canal. E lembrando que essas e outras várias opções de pomadas estão disponíveis no site da Mendes Market. O link está aqui na descrição do vídeo, então corre lá para conferir. Então é isso aí, rapaziada. Falou e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.